E aí, galera! Beleza! Estamos em início do nosso sexto episódio da nossa série de My Summer Car. E hoje, galera, a gente vai estar indo de novo. Vamos. Mas que coisa! Será que a gasolina tá fechada? Vamos ver. Hoje a gente vai estar indo, galera, na cidade de Motinha. Eu vou estar sim, pegando o meu capacete. Vamos lá. Se bem que deixa eu fazer uma coisinha antes aqui. Ficou patinando ali que eu deixei a primeira engatada. Hoje a gente vai estar fazendo um negocinho bem interessante, cara. Cadê? Onde é que tá você? Será que tá aqui fora? Tá aqui fora. Aqui. Beleza. Vambora, galera. Vambora. Eu tô indo lá pra buscar a minha outra maleta de ferramenta. Ó. Deixei apagar aqui. Mas tudo bem. Ô, calma. Ô, Motinha. Nossa, velho. O que eu fui fazer? De deixar... Pra que eu fui deixar a Motinha engatada, velho? Beleza. A Motinha apagou, mas agora sim. Agora vamos lá. É, galera. O plano hoje... É tá indo lá no table. Buscar a nossa maletinha de ferramenta. Buscar o nosso capacete. E... Seguinte. Vocês comentaram lá. E eu preciso... Deixa eu passar o som do jogo aqui. Beleza. É... Eu preciso, galera. Tá... Pela verdade, eu vou roubar agora. Tá? Já falando pra vocês. Eu vou roubar o carro do 21. O maluco do 21 lá. E assim... Eu preciso da chave de fenda. Pra roubar aquele carro. E... Eu só nem vi se... Nosso tio ali chegou ali no caso, né? Mas eu preciso da chave de fenda. E também eu preciso passar lá no table. Bom... Vocês falaram que a partir das 8 horas da noite... As abelhas não... Não incomodam. As abelhas vão dormir. Entre aspas, né? E... A gente precisa do extintor de estêndio. Pra gente acabar com elas. Então... Vamos lá. E galera... Obrigado mesmo a todo mundo que... É... Comentou lá dicas lá. Tem uma coisa aqui. Bom, galera. Eu tive que dar um corte. E voltar aqui pra casa. Que como eu tive que sair... É... E vocês sabem que esse jogo aqui não tem pause, né? Eu tive que sair do game, galera. Eu voltei aqui e eu tô reparando uma coisa. Olha a hora, velho. É... Isso aqui acho que é o quê? Vamos lá. Meio-dia, 11, 10, 9... 8 horas da manhã, cara. É da manhã, porque... Vamos ver. É difícil ser 8 horas da noite. Então, galera. Mudanças de plano um pouquinho aqui, hein? Em vez da gente ir lá no table, buscar o extintor e já ir pro... Pro carinha lá do 21 roubar o carro dele, vamos pegar e vamos estar indo comprar o extintor e voltar aqui pra casa. Abastecer a motinha. Ó, deixa eu só calibrar aqui a G27. Beleza. Ah, vocês comentaram que quando eu for frear, pisa na embreagem. Mas, galera, ó. Eu tô freando tudo, ó. Eu não tô pisando na embreagem, ó. Só tô freando tudo. O próprio personagem já aperta a embreagem. Mas vamos lá. Então, galera, eu vou ir lá no table, buscar o extintor e trazer aqui em casa. Porque tem uma outra coisa que eu voltei lá a ler os comentários. Se esses comentários tem que ser jogar o extintor bem em cima das abelhas e tem que ser rápido. E até isso é uma coisa que, cara, quando eu fico de noite aqui no Master Mercado é um breu danado, cara. Então o que eu vou fazer? Vou lá buscar o extintor, vou trazer aqui na casa. Vou mexer no carro, o extintor aqui. E quando escurecer, que eu vi ali no reloginho, opa, já é mais de 8 horas da noite. Aí sim eu pego e vou ir lá pra gente tá pegando e roubando o carro do maluco do 21. E, galera, como eu estava falando, tem gente que comenta pra mim assim, ah, assiste vídeo de outros caras pra você ver como é que é e não sei o quê. Galera, não tem graça, velho, se eu fizer isso. Que eu vou simplesmente copiar ele. Tipo, ah, tem que fazer isso, isso, isso. Eu vejo lá no vídeo dele. Cara, é extinto eu ir fazer igual ele fez. Então eu evito assistir vídeos de outras pessoas. É, justamente por causa disso, tá, galera? Tanto no farm, tanto em todos os jogos, cara. Não assista o vídeo de outros justamente pra não... É copiar, vai. Pra não copiar o outro. Galera, é extinto, velho. Se você ver uma pessoa fazendo alguma coisa, pô, o cara fez certo ali, ó. Eu vou fazer igual ele, eu não vou, tipo, ter aquela primeira experiência do game, né? Mas, galera, hoje vai ser um videozinho meio longo. Então, ah, eu tenho que pegar meu capacete. Até uma coisa eu vou explicar aqui, já. Ó, o personagem mesmo já pisou na embreagem, ó. Apertou a embreagem, no caso, né? É sobre o capacete, galera. Vamos, tirando o estresse aqui. É, o capacete, galera, acho que só tá matando na versão beta. E eu não vou entrar nessa versão beta, galera. Vocês pediram bastante pra mim tá entrando. Mas vamos jogar no que o jogo tá oferecendo pra gente mesmo, né? E aquilo que eu fiz no episódio passado, pro personagem lá, que eu, em tese, matei ele num soco. Galera, na versão beta, eu seria preso, cara. Seria preso por cinco dias aqui no game. E os dias aqui no game é demorado pra passar, velho. Então, é bom saber. É bom saber que assim que o jogo atualizar, eu já vou ficar esperto quanto a isso. Mas é isso. Vamos, eu vou pegar, dar um corte aqui. Ou, quer dizer, vou continuar gravando aqui, né? Mas se... Opa. Ó, de novo quis travar a rodinha. É, se acontecer alguma coisa eu volto, mas acho que não. Vai ser só uma... Uma viagenzinha normal aqui. Ah, e galera, eu voltei aqui, porque assim, é, pra explicar mais algumas coisinhas lá do... Do últimos comentários. Que desde quando eu voltei com o game, o pessoal... Ah, não sei o que, vai lá na boca, agora lá tem uma... Uma caminhonete lá, não sei o que. Deu, tá bom, então vamos lá ver isso daí, né? Só que galera, é mod, tá? É mod. Até teve comentários lá pra me colocar um mod de uma cestinha. É, enfim, pra carregar itens na motinha, essas coisas. Só que galera, o meu MC Loader não funciona, cara. Eu não sei o que acontece, que eu tento instalar ele e não funciona. Eu tô até comentário pra me pegar e desinstalar o My Summer Car, limpar todo que é arquivo do My Summer Car no meu PC e instalar tudo de novo, cara. Eu acho que eu vou ter que fazer isso pro MC Loader tá funcionando o meu game. Ah, outra coisa, cara. Eu acho que... Se a gente tá sem capacete, a polícia multa a gente, né? Mas é sorte que eu acho que a polícia fica aqui, ó. Acho que é esse ponto que a polícia fica. Não, acho que é um pouquinho mais pra frente. Mas acho que não, acho que não vai ter polícia, não. Tomara, né? Não, mas é isso aí, chegando aqui na cidade. Vamos lá, precisar lembrar. Acho que beleza. Eu tenho que lembrar de... Ah, tá ali, ó. Lembrar de abastecer minha motinha. Opa, esqueci de uma coisa. Aqui, beleza. E é isso aí. Vamos vir aqui. Ah! Ah, velho. Sério que eu fiz tudo... O Teimou. Abre aí, cara. Será que é muito cedo? Ah, mano. Não acredito que eu fiz tudo essa viagem à toa. Ó, mas beleza. Já dei uma tirada na comida ali, né? Vamos abastecer a moto. Vamos ver quanto que ela gasta, cara. Vocês comentaram que ela é bem econômica. Vamos ver. Da última vez que a gente veio aqui, ela tava no meio tanque. Dei até que não gasta muito não, galera. Ó, duas viagens. Tipo, voltando pra casa e voltando aqui. Mais o tanto que a gente andou nela. Não foi nem no meio tanque. Então é econômica pra caramba. Beleza. E agora? Só aguardar. O Teimou, abri. É isso aí, cara. Cheguei cedo mesmo. Ó, o nosso capacete. Depois a gente vai usar. Ó, a nossa caixa de ferramenta. Ó, 359. Tá pago. Ah, e a questão dos alimentos que a vovó pede lá, ó. É leite. É leite. Aí, salsichas e peixes. Acho que é isso que ela pede lá. Cadê? Óleo. Aqui, ó. Extintor. É isso que a gente precisa. Não vou comprar mais nada. 249. Meu Deus, cedo, hein? Deixa eu comprar primeiro. Deixa eu comprar primeiro. Mas... Tá aí. Como que eu vou pegar esse daqui pra levar embora? É... Eu poderia comprar mais coisas ali, galera. Mas o que acontece? Eu... Depois a gente vende carro, né? Aqui. Beleza. A gente vende carro e pega o resto das coisas. Mas enquanto isso... Ah, vamos voltar pra casa. Vocês viram, né, galera? Muito cedo, cara. Já começou a ficar o dia inteiro aqui esperando escurecer? Então... Vamos voltar pra casa. E quando escurecer, daí a gente lá da casa... Vai no maluquinho lá do 21, daí. Beleza. E agora é tentar... Pegar o extintor. Aí, ó. Beleza. Gostou de não deixar a moto morrer... E partir o caso. Hoje o serviço vai ser um... Serviço de motoboy aqui, hein? Mas vamos lá. Vamos pra casa agora. Bom, mas é isso aí. Chegando aqui. Deixa eu estar tudo dando uma olhada ali. Mas ainda não tem... Nada da vanzinha. Mas beleza. Vamos chegar aqui. Chegando com sucesso. Na estrada que eu fui me alembrar... Do meu capacete. Mas de boa. Vamos lá. Puxar o pezinho. Desligar a motoca. Beleza. E vamos ver... Que horas são, cara? Pra gente ter uma ideia... Meio dia. É, cara. Dá pra gente... Sair daqui tranquilo. Vamos às sete da noite. Que daí às oito horas as abelhas já não estão mais incomodando. E eu acho que eu vou garantir, galera. Chegar uma meia-noite lá, cara. Pra garantir mesmo que não vou ter problema. Bom, mas é isso. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver ali se... Ver melhor, né? Se o nosso tio já chegou. Porque qualquer coisa a gente vai... Se bem que... Pra nossa próxima missão tem que ser de motinha, né? É, ó. Não tá ali a van ainda. Cara, me... Mano. Não precisa, galera. Não precisa tomar aquela... Aquela vodka ali. Mas qualquer hora eu tomo. Só pra vocês verem. Que eu também... Da última vez que eu tomei. Eu me lembro que a tela fica tudo... Fica toda estranha. E... Você desmaia. Basicamente é isso. Da última vez que eu tomei aqui no game. Mas faz muito tempo, né? Vai que eles mudaram alguma coisa, né? Bom. Galera, o que eu ia fazer? Eu ia começar a montar o carro aqui. A suspensão traseira. Pra passar o tempo. Mas eu acho que eu vou fazer outra coisa. Eu vou estar pegando. E voltando lá na cidade. De novo. Hoje vai ser o corre com a motinha, cara. E? Tá, beleza. É. Se ela não bugar, né? Vamos. Deixa eu tirar o pezinho. Talvez é isso que tá bugando. Aí, beleza. E vou buscar a minha maletinha de ferramenta, galera. Bom. Motinha ligada. E é isso aí, galera. Vamos lá. Daqui aonde eu só vou... Bom. Vou voltar lá no table. Pra vocês verem como é que é. Ai. Bom. Se bem que vocês já conhecem, né? Ele lá. Provavelmente vem numa caixinha ainda. Você abre o envelope. Tá ali a caixinha de ferramenta, né? Normal. Acho que não mudou. Caso mudou, eu volto com vocês aí. Se não, eu volto quando eu estiver aqui na casa novamente. Vamos fazer mais esse corre. E, claro, lembrar de pegar o nosso capacete, né? Bom. Depois de duas horas aqui de gravação, estamos voltando, cara. Voltando pra casa duas horas não. Mas 42 minutos, isso sim. Beleza. Nossa, eu esqueci de abastecer a motinha lá, cara. Mas tá bom. Estamos na casa. Mas agora ela só precisa ter combustível pra gente chegar lá no cara do 21 lá. Pra gente tá pegando e catando o carro dele. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui. E tá aí, galera. Aí, ó. Nossa nova maletinha de ferramenta. Agora, esta daqui fica somente pra colocar no carro do 21 lá, né? A gente sempre tem a chave de fenda ali por perto. E tá aí. A nova. Bom, mas então é isso aí, galera. Vamos ver aqui o que é. O que é isso aqui é? Beleza. Vamos ver aqui. E olha lá. 5 horas da tarde. Galera, eu vou salvar o jogo agora. Porque vocês sabem que a nossa missão próxima é complicado, né? Então eu vou salvar o jogo. E no próximo episódio a gente volta de noite, né? Pra gente tá indo lá furtar o carro do maluco do 21. Beleza? Mas então é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, dê seu like aí no vídeo. Compartilhe o que está demais. Se inscreva no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. E agora é um sofrimento pra tentar tirar esse capacete. E agora é um sofrimento. 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 Obrigado.